Música Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com 3 Ns no final, e eu tô aqui com o Michel Aroca pra falar sobre o Wandavision, mais uma collab Mimikannn. Feliz demais, Michel. Seja muito bem-vindo a este canal que vos fala. Muito obrigado, Miriam. É um prazer estar de volta. Eu estava com saudades de fazer uma cobertura semanal com você. Vocês vão ver que a gente tá de fone, porque é pra gente se ouvir. A gente tá se ouvindo e não atrapalha o áudio do vídeo. Então, no mesmo esquema que a gente fez de Watchmen, que eu fiquei tão feliz, eu acho que a gente podia começar aquele esquema de fazer review de cada episódio de Wandavision no seu canal, e depois a gente vai lá pros Série Maníacos pirar em teoria. O que você acha? Exatamente. E a gente vai começar toda semana, segunda-feira, às 8 da noite, no modo estreia, né? Pra gente fazer aquela discussão no chat ao vivo. Então, se você estiver no chat ao vivo, manda aí um For The Children pra gente. Se você estiver vendo depois, manda aí nos comentários do vídeo normais. E aí, depois que acabar esse, a gente vai direto lá pro canal do Michel pra conversar no chat ao vivo do vídeo dele, que aí a gente vai discutir altas teorias. Mas então, vamos lá. Wandavision é a primeira série da Disney+, do universo cinematográfico da Marvel. E, cara, foi uma grande estreia. Eu tava muito esperada, né? Porque essas séries realmente vão se integrar aos filmes. Vão trazer coisas novas. E a gente espera que vão influenciar bastante os rumos dos filmes da Marvel mesmo. Ah, é bem isso mesmo, né, Mica? O que acontece é que a Marvel precisa expandir esse universo fora dos cinemas. Temos mais de 20 filmes. Vai ter uma nova fase. E eles vão usar a estrutura das séries onde você consegue trabalhar um pouco melhor esses episódios, esses personagens, pra meio que alavancar o que eles planejam pra próxima fase da Marvel. Então, Wandavision é considerada a primeira série do universo MCU. Embora tenha Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, essas séries também do universo da Marvel, mas agora essa é a primeira que realmente está 100% entrelaçada com o universo cinematográfico e por isso é tão importante. E assim como na série tem um mundo sendo meio invadido por fatores externos, aqui também minha casa foi invadida pelo barulho da furadeira do vizinho, tá? Então talvez fique aí no fundo eu já peço desculpas por isso. Mas pra gente não parar a nossa collab aqui, vamos continuar. Então essa série vai ser bastante importante pra gente entender o que vem pelo universo cinematográfico da Marvel pela frente, né? Mas também é uma série muito legal, né? Uma série com várias homenagens à TV. E aí eu tô muito feliz que eu trouxe um série maníaco aqui pra falar sobre essas referências, né? A gente já viu os dois primeiros episódios que foram liberados aí de madrugada pela Disney+. A gente acordou cedo pra ver os episódios e pra gravar o vídeo. E aí esses dois trazem muita referência a essas séries mais antigas em preto e branco, né? Isso é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter um formato de série diferenciado com WandaVision, ele vai ser essas homenagens aos clássicos da TV. Então o primeiro episódio é uma homenagem à década de 50. Você pode ver que até o formatinho, né? 4x3, quadradinho, eles dão aquela encolhida na tela. Por isso que ele é preto e branco. E a principal referência de sitcom familiar, né? Comédia de situação dos anos 50 é I Love Lucy. E é por isso que tem essa pegada um pouco mais antiquada. Talvez quem for assistir a série e não souber disso, não souber que é uma homenagem à primeira era de ouro da televisão, não vai entender. Por que a Wanda e o Visão estão aqui em preto e branco, nesse negócio tão antiquado? É isso, é uma homenagem proposital aos clássicos dos anos 50 logo nesse primeiro episódio. É, os letreiros que aparecem, a música que tem no início, né? É tudo uma referência a essas séries. E aí até eu vi algumas pessoas comentando no Twitter nossa, achei meio estranho, meio forçado. Esses efeitos, essas risadas, né? E inclusive eles gravaram, parece, com um público dando as risadas, né? Deve ter aquela manipulação do áudio e tudo mais, né? Mas diz que eles gravaram com um público dando risada que nem era antigamente, né? Claro. Não, esse episódio, ele é tão simples que eles filmaram em dois dias. Imagina que alegrias você filmou uma série da Marvel em dois dias. Isso é o sonho de qualquer produtor muito econômico. Então, ele é simplão de propósito, ele tem uns efeitinhos mais toscos de propósito pra ser uma homenagem. Então, e a gente vai viajar. Essa vai ser a graça de WandaVision nessa primeira temporada, que, aliás, Miriam, eles estão chamando de minissérie. Não sei se vai ter além desses episódios, não. Mas, ao longo dos episódios, nós vamos viajar nas décadas da TV, começando com essa. E eu tô achando muito legal essa ideia. Até o nome é um trocadilho com isso, né? Porque parece television, né? Televisão. Mas também é o nome dos nossos dois personagens. A Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate, e o Visão, que é o Visão. E, assim, eu vou fazer mais pra frente aqui no canal, em breve, um vídeo sobre esses dois personagens, uma introdução aos dois, contando mais sobre a relação deles e tudo mais. Mas, se você tem acompanhado o universo cinematográfico da Marvel, você já conhece esses dois personagens, né? E, se você não viu os filmes, por enquanto, tudo bem. Dá pra você entender, mais ou menos, o que tá rolando ali? Será? Eu acho importante saber que, por exemplo, o Visão foi morto, aí, no universo cinematográfico da Marvel. Isso é uma informação importante. Olha, spoiler! Ah, spoiler! Você sabe, eu sou ruim de spoiler. Você tem que me ajudar. Tem que avisar que vai ter spoiler de filme de tantos anos atrás. É, então, eu acho muito importante a gente falar que, assim, nesse vídeo, a gente vai ter spoilers, não só do universo cinematográfico da Marvel, como do episódio que a gente tá comentando. Então, a partir de agora, se você ainda não viu o episódio, a gente já fez essa introdução aí, vai ver o episódio. E aí, volta aqui no vídeo depois, beleza? Então, já vamos começar dizendo uma coisa que eu acho bastante importante, que, apesar de fazer essas homenagens à TV, e ter esse enredo dos episódios, né? Então, Ah, no primeiro tem o jantar com o chefe. Ah, e no segundo tem o show de talentos. Tudo isso, apesar de ser engraçado de assistir e tal, é bonitinho você ver o romance dos dois, tudo isso é meio que um pretexto. Essa série é uma grande caça ao tesouro, sabe? Aqueles, é, coisa de americano que eles vão fazer o... na Páscoa, que você vai caçando os ovos. Nesse caso, você vai caçando os easter eggs, né? Os ovos de Páscoa. Mas não só isso, você também vai caçando pistas pra entender o que tá acontecendo naquela série. O que diabos está acontecendo naquele mundo. Porque tem coisas muito erradas rolando. Não, e pra gente, né, não tem presente melhor. Porque nós dois aqui gostamos de bancar os detetives televisivos. Vocês precisam ver Mikann e eu caçando pelo em ovo. A gente procurando, peraí, o que que tem ali naquele calendário? Olha o número da casa, o que significa isso? Olha aquela fala. Cara, é muito... A propaganda, quando tem as propagandas, o que a gente caçou de easter eggs ali, você não tá entendendo. E tem outra coisa muito boa dessa série, que é a gente valorizar dois excelentes atores, que é o Paul Bettany e a Lizzie Olsen. Eu sou íntimo, eu não chamo de Elizabeth Olsen. É Lizzie Olsen. Dois excelentes atores e eles estão maravilhosos nessa grande brincadeira que é os primeiros episódios, que é toda o Wandavision. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa caça ao tesouro, nós temos realmente um episódio legítimo dos anos 50. Com o texto daquela época, com o nível de atuação daquela época, com o tipo, as gags físicas, o lance, o formato ali, o layout daquela casa, da sala, com a janela pra cozinha, tudo. Aquilo poderia realmente ser um episódio exibido nos anos 50 de tão gostoso, leve, inofensivo, que é o estilinho da época. Então, assim, é um presente pra quem ama televisão. E a galera envolvida, né? As pessoas, os produtores, os atores, essa galera que trabalha na indústria, eles são apaixonados pela indústria, então tá todo mundo feliz da vida com esse tipo de formato que eles criaram pra WandaVision. É, se você for pensar em a feiticeira, né? Dick Van Dyke Show, Jean é um gênio, também essa parte das magias e tudo mais, né? Que, querendo ou não, eles têm que esconder um pouco quem eles são ali na vizinhança, né? Mas vamos falar de coisas estranhas, Michel? Vamos. Coisas estranhas estão rolando. A gente começa a perceber que tem essas coisas, né? Então, tem a propaganda. Acho que a propaganda é o primeiro momento estranho do primeiro episódio, né? Que começa ali a torradeira, que é uma torradeira da Stark Industries. Mas assim, a gente até pensou, tem algumas referências. Então, ah, o Michel até colocou aqui no roteirinho que quando você vai falar de algum eletrônico, você chama de toaster, né? De... É uma maneira pejorativa de você falar de algum eletrônico. E o Visão mesmo é chamado de torradeira, às vezes, pra menosprezar. Porque ele é uma máquina, né? E eles brincam com isso na série. Esse lance de chamar uma máquina de toaster de forma pejorativa é muito comum na cultura pop. Better All Star Galactica, a galera via direto, eles referindo aos Cylons, que eram robôs como o toaster. Nos quadrinhos, chamam o Visão de toaster. Então, não é de forma aleatória que nós temos ali a torradeira da Stark meio que fazendo uma quebra no episódio, um comercialzinho fake. Sim, e aí eles já colocam, tá, nesse universo aí da série, que a gente já vai falar mais e vai abordar mais ainda no vídeo do Michel, existe a Stark Industries, né? Ou pelo menos fazem referência a ela. Mas o que é mais aterrador disso não é a propaganda em si e ter a Stark Industries, mas que, depois de certo momento, eles colocam ali a torradeira pra funcionar e ela começa a fazer um barulho que vai cada vez mais se assemelhando a uma bomba relógio, chegando perto da sua explosão. então os pipipipipipi vão ficando mais frequentes e a luz da torradeira começa a brilhar em vermelho. E até aí, ah, beleza, brilha em vermelho, um timer, né? Só que a série é em preto e branco, então não tem que ter um brilho vermelho. Você às vezes nem nota que tá lá brilhando vermelho, você só vê na segunda vez que você assiste, porque é um negócio tão pequenininho, só que aí você vê que tem alguma coisa estranha, você volta, putz, ela tava brilhando em vermelho. Isso é muito legal, porque isso pode ser ao mesmo tempo uma analogia que existe aí alguma coisa, uma bomba relógio prestes a acontecer na trama ou pode ser uma coisa literal, realmente, por trás disso tudo deve ter alguma coisa que tenha uma contagem regressiva que está perto a explodir. Não precisa ser exatamente uma explosão de fogo e bomba, mas, por exemplo, a Feiticeira Escarlate pode estar ali chegando ao seu limite, porque a gente sabe que a Feiticeira Escarlate é muito emocional, os poderes dela estão sempre ligados à emoção. Quanto que o Visão é aquele cara racional, o robozão, o computador o tempo inteiro, eles... A WandaVision é isso, né? É o elo perfeito da emoção com o racional, com a razão. Isso pode ser uma pista bem legal que você pegou. Eu não tinha notado esse tic-tac de bomba até conversar com você, mas faz todo sentido. E esse tic-tac também está na segunda propaganda, mostrada no segundo episódio. Então, eles vão mostrar um relógio, né? Que esse relógio, inclusive, é um relógio Strucker, que faz referência ao Wolfgang von Strucker, que é o cara da Hydra que fez os experimentos na Wanda e no irmão dela, o Pietro, né? Na Era de Ultron. Então, assim, você já tem aí duas referências diferentes. Uma aos Stark e outra a Hydra. As duas marcas aparecem nos episódios diferentes. E, assim, além da bomba poder ser a Wanda, também tem a conexão de a Wanda e o Pietro odiarem aí as indústrias Stark, porque teve aquele míssel que foi parar ali, eles estavam com medo do míssel explodir quando eles eram crianças e tudo mais. Então, assim, a gente ainda não sabe pra onde vão essas propagandas, mas é importante prestar atenção nelas. E fora isso, tem outras coisas meio bizarras acontecendo no episódio, né? Então, por exemplo, o Visão não sabe o que a empresa dele faz. Até aí, isso podia ser uma gag de comédia normal, né? Então, sei lá, o Chandler de Friends, ninguém sabe o que ele faz. Mas, se você for parar pra pensar no que acontece depois no episódio, ele não sabe meio porque aquilo é de fachada, porque a Wanda, ou seja lá quem construiu aquele mundo em que eles estão de fachada, não pensou nos detalhes. Então, ah, ele trabalha, ele faz, ele quer uma promoção, mas o que a empresa faz? Ah, sei lá, a empresa faz, ela existe. É, não, isso é bem legal, né? Porque o que nós estamos vendo, preto e branco, é como se fosse um véu, né? Aquilo ali não é uma realidade, não é a verdadeira realidade, pode ser algo que a própria feiticeira Escarlate criou, nós vamos entender aos poucos o que significa. Inclusive, nós vamos falar mais sobre os personagens secundários, que eles são importantes, né? Vocês viram, tem a vizinha, tem a moça ali do show de talentos, quem são essas pessoas, o que elas representam, porque tem teoria, né? O que a Mikann e eu ficamos pirando de teoria, vocês não têm noção, nós vamos falar isso lá no vídeo do meu canal, mas isso é bem legal, porque por que o Visão está realmente em um lugar que envolve computar dados? Ele é uma máquina, será que é só uma alegoria ou realmente existe ali por trás do véu alguma coisa que envolve coleta de dados, coleta de informações? E aquilo ali pode ser novamente um experimento. Da mesma forma que nós tivemos aí essa referência ao Strucker, que fazia experimento com ela, nesse exato momento pode estar rolando outro experimento. Pode, e a gente tem que parar pra pensar que no final ali de Vingadores da Guerra Infinita, o Visão foi destruído, né? O Thanos acabou pegando a joia dele e destruindo o Visão. Só que, isso é uma coisa que eu vivo batendo na tecla desde a época do Ultimato, que quando eles foram divulgar os pôsteres aí pré-Ultimato, eles tinham os pôsteres dos personagens que estavam vivos e dos personagens que tinham sido levados pelo estalar de dedo do Thanos. E aí, eles tinham dois tipos de pôster, o colorido e o preto e branco. Quem tinha morrido estava preto e branco. Mas o pôster do Visão era o único que tinha uma linha de pixelzinho assim, colorida. E eu sempre falava, cara, isso quer dizer que de alguma maneira vão trazer o Visão de volta. E aí, tinha teorias de que ficou um pouquinho dele lá em Wakanda, podem reconstruir, porque ele é um software e não sei o quê. Mas assim, pode ser que esse experimento em Wandavision seja uma maneira de trazer o Visão de volta também de certo modo, sabe? Estão testando o software dele, alguma coisa assim. E realmente, então, a gente tem que ficar de olho nessas inconsistências, nesses momentos em que a Wanda entra meio em pânico, sabe? Por exemplo, quando perguntam o que vocês vieram fazer aqui, o que vocês se mudaram, dá pra perceber que ela não tem controle pleno sobre o que está acontecendo? E ao mesmo tempo, ela tem algum nível de controle, porque no finalzinho do segundo episódio, quando sai aquela pessoa com a roupa de abelha do bueiro, ela fala não e rola um rewind, ela volta ali para o momento que ela queria que fosse. Ela não queria aquilo e de forma inconsciente, ela conseguiu retroceder. Então, tem também um certo nível aí de controle que a gente ainda não entendeu como é que funciona direito. Sim, com certeza. E deve ter a ver com os poderes dela, né? De certa maneira. Mas é muito nítido quando ela está atuando ali na série dela, né? Então, ai, nossa, temos que preparar o jantar e eu não sei sobre o que é. Tipo, isso está muito, ah, beleza, é uma personagem fofa vivendo aí numa série. Mas tem alguns momentos em que ela quebra essa máscara. Então, tem esse momento que o Michel falou que ela dá o rewind. antes disso ela só fala no. Tipo, não é nada dentro do personagem que ela está vivendo ali. Ou então também quando o Sr. Hart começa a fazer as perguntas e se engasga, primeiro que é muito creepy que a mulher dele começa a travar, né? Ah, para com isso, para com isso. E ela fica só dando risada e para com isso. É aterradora essa cena. Mas a própria Wanda depois, ela, visão, ajude ele. E não é tipo, ai, querido, ajude ele. Ou então, ai, querido, ajude ele. É só, visão, ajude ele. Então, ela tem consciência de que tem coisas ali que não são do universo, coisas que ela pode controlar que não pode. É muito bizarro e é muito fascinante ao mesmo tempo. Total. E a Sr. Hart, só um fan fact para quem é série maníaco, ela fazia Death's Event Show, que era uma série muito popular dos anos 90 sobre os anos 70. E ela também fez, não sei se você lembra, ela fez Friends. Ela era a namorada do irmão da Phoebe. Lembra? Eita, não, não lembro. Que legal. Ela também. Então, assim, a gente poderia ficar citando mil coisas estranhas que tem no episódio, mas eu acho que vale deixar a dica aqui de repare quais coisas aparecem em cor no episódio. O que que está em preto e branco e o que que está colorido. No primeiro episódio é pouca coisa, né? Você tem ali quando pisca a luzinha da torradeira e depois quando sai do episódio e tem aí alguém assistindo, né? E esse alguém assistindo parece ser um agente da S.W.O.R.D. Tem o símbolo ali no canto e a S.W.O.R.D. a gente vai falar mais em outros vídeos, tá? Porque com certeza vão abordar muito mais isso na série. Mas pra vocês que nunca ouviram falar só pra situar é uma agência de inteligência que tem nos quadrinhos da Marvel que é focada em ameaças extraterrestres. É uma baita pista, né? A gente tem uma agência aí, um outro nível da S.H.I.E.L.D. focado em intervenções alienígenas. Será que é isso que se trata? Essa realidade de WandaVision? Pois é. E quem está lá, né, vendo esses episódios? Por que que eles estão vendo episódios numa máquina da S.W.O.R.D.? Será que a Wanda está lá capturada por eles? Será que ela está num coma? O que que vai acontecer? A gente vai ver isso no vídeo do Michel. Mas aí, sobre a S.W.O.R.D., temos dois possíveis agentes da S.W.O.R.D. que já aparecem ou meio que aparecem. A voz deles aparece no episódio. O primeiro deles é aquela voz que vem no rádio, né? Que o Michel, ouvido absoluto, conseguiu identificar quem era. Nossa, eu estava ouvindo e falei, eu reconheço essa voz. Eu falei, esse é um ator, o Randall Park, ele é familiar. No meu inconsciente, eu sabia que tinha alguma ligação com WandaVision. Eu falei, cara, será que ele está nessa série? Aí eu fiz o mais difícil, né? Tinha o modo mais fácil de descobrir isso, mas eu fiz o mais difícil, que foi rever os trailers. Teve muito trailer de WandaVision. No segundo trailer, no frame, muito rápido, aparece ele meio correndinho ali com o uniforme. Eu não sei se é o uniforme do FBI ou da S.W.O.R.D. Então, nós temos esse personagem que já havia aparecido lá no Homem-Formiga e na Vespa. Ele também vai estar aqui. E ao mesmo tempo, nós temos uma outra também, Miriam. Tem uma amiga deles ali que participa até do show de mágica que ela é importantíssima. Pois é, então. Essa personagem já apareceu criança no universo cinematográfico da Marvel em Capitã Marvel, que é a Monica Rambeau. Agora ela está adulta, né? Afinal, se passou bastante tempo entre Capitã Marvel e agora. E ela se apresenta ali no segundo episódio para Wanda como Geraldine. Mas se você for ver, ela dá uma hesitada, né? Ela meio que está inventando o nome na hora. Ou ela não lembra o nome dela. Pode ser que ela apareceu lá sem memória e inventaram para ela um nome na hora e mandaram ela dizer isso. A gente ainda não sabe exatamente como que funcionam os personagens ali dessa série dentro da série. De qualquer maneira, essa atriz é a Monica Rambeau, que é uma agente da S.W.O.R.D. Então, como que ela foi parar lá dentro, muito provavelmente a gente vai saber nos próximos episódios. Mas é isso. Fiquem de olho, então, nas referências da S.W.O.R.D. e no que aparece colorido nos episódios. Outros exemplos de coisas coloridas. O helicóptero que aparece ali no Jardim da Wanda, que é um helicóptero miniatura, né? Talvez a gente vai falar mais no vídeo do Michel. Da S.W.O.R.D. Tem o logo da S.W.O.R.D. lá também. Esse helicóptero também é. E ele tem as cores do Homem de Ferro. Não sei se necessariamente vai ser por causa do Homem de Ferro ou talvez por causa das cores do próprio Visão, né? Que são, apesar dele ter as partes azuis, quando no final do episódio, depois que a Wanda dá o Rewind, começam a aparecer as cores, as primeiras cores que aparecem são o rosto do Visão, que é vermelho, e a joia da mente, que é a joia ali dele, amarela. Também são essas mesmas cores do helicóptero. E também tem o sangue na mão da Dori, que é aquela mulher meio chata da vizinhança, assim, tem o sangue na mão dela que aparece destacado. Então prestem atenção ali nesses momentos, porque eu sinto que esses momentos de colorido são tipo falhas na Matrix, sabe? Pelo menos nesses dois primeiros episódios. Tem uma outra coisa bem legal, que isso aí foi a Miriam que pegou, que é o número da casa, né? 2.800. Ele aparece em dois momentos ali bem visíveis, então era pra gente ver que o número da casa deles é 2.800, depois na caixinha do correio tá lá 2.800. Miriam, qual é a sua teoria? Vamos dar um gostinho de teoria aqui no seu vídeo, a galera adora uma teoria. Do que você acha que vem esse número? O que ele pode representar? Então, ele pode não ser nada, tá? Mas existe uma coisa que pode ser referenciada aí, porque existem várias terras na Marvel, né? E existe uma terra 2.800. E como a gente sabe que mais pra frente vai ter no Doutor Estranho os multiversos da loucura e tudo mais, quem sabe a gente não esteja lidando com uma outra versão da Terra nessa série aí da Wanda. Falando em série, última coisa, eu prometo, e a gente encerra esse vídeo que já tá gigante. Nos créditos dessa série fictícia ali no primeiro episódio, quando tem um agente da SWORD assistindo, tem vários nomes de créditos. Não os créditos de verdade, os créditos de mentira, né? Os créditos preto e branco. A gente ainda não conseguiu descobrir se esses nomes significam alguma coisa. Porque, por exemplo, Bebs Digby parece muito que é um anagrama de alguma coisa. Mas aí eu dei uma olhada, joguei em coisa de anagrama, procurei, e assim, não encontrei nada por enquanto. Talvez depois que a gente gravar esse vídeo surjam novas teorias e aí deem um significado, ou pode simplesmente não ser nada. Mas assim, eles dão tanto destaque pra esses créditos que eu fui pensando, putz, podia ser alguma coisa, né? Se você tiver ideias pra isso, deixa aí nos comentários. A gente quer saber as teorias de vocês. E agora, você vai clicar no link aqui na descrição pra ir pro vídeo do Michel. Porque aí a gente vai discutir a fundo mesmo as teorias sobre esses dois primeiros episódios. Tem muita coisa vindo por aí. E a gente se vê na próxima semana também, na segunda-feira, às 8 da noite, com mais análise de Wandavision. Eba! Tchau, tchau! Até!